O programa em alta está de volta e a partir de agora tem mais uma deliciosa dica gastronômica para você. E quem vai nos apresentar esta proposta diferente do Marimonte aqui na cidade de São Paulo é o Fabinho da Riviera. Esse é apelido, né Fabinho? Riviera? De São Lourenço. Na verdade eu sou o Fabinho, conhecido como Fabinho, com uma maneira carinhosa que as pessoas têm de deixar um pouco mais acolhedora o relacionamento entre o cliente e conosco. Como é que surgiu a ideia do Marimonte? O Marimonte foi o seguinte, é uma proposta que o Ricardo, que é um dos proprietários, junto com o Juscelino aqui agora em São Paulo, há 11 anos atrás me convidou para montar um restaurante na Riviera de São Lourenço. E falou, Fabinho, vamos montar um restaurante, já existia esse local na Riviera, vamos entrar com uma proposta nova e tal. O que você acha? Vamos colocar pizza? Vamos colocar pizza. Porque pizza é uma coisa que atrai todos os brasileiros, o paulistano adora a pizza, como todos sabemos. E eu topei essa ideia e fui para lá e foi sucesso. E é sucesso há 11 anos lá na Riviera e há 9 meses estamos aqui em São Paulo. Tanto o sucesso já na cidade de São Paulo, como em Riviera, que é aquele condomínio maravilhoso, né? E Marimonte agora, além de São Paulo, está surgindo na cidade de Campinas e em Alphaville? Alphaville, no Shopping Guatriminha Alphaville, acho que o mês que vem agora estaremos inaugurando. E até o final do ano, em Campinas, no Shopping Center Galeria em Campinas, é uma proposta do nosso, em levar também para as cidades próximas a São Paulo, que temos muitos clientes que moram no interior, que frequentam a Riviera e agora vão ter a oportunidade de ter um Marimonte próximo. Matar a saudade longe da praia. Exatamente. A impressão que dá aqui, Fabinho, é que nós estamos dentro de uma mata atlântica, numa casa de praia, com estilo rústico, estou sendo invadido pela natureza. Essa é a proposta da casa, não? Exatamente. O formato dele é um formato que é isso, é sem toalha na mesa, aconchegante, para as pessoas sentirem a vontade de se sentirem em casa. Tudo é muito lindo e maravilhoso, mas no restaurante o que a gente quer saber mesmo é da gastronomia. Exatamente. Eu vou conversar com o chefe Giuseppe, um titiliano, é isso? Exatamente. O Giuseppe está conosco desde o início do Marimonte, é um titiliano, ele abraçou São Paulo, abraçou o restaurante Marimonte e nos projetos de novas casas, ele está à frente também da cozinha do Marimonte e junto com o Raimundo Nonato, que é o nosso pizzaiolo chefe. Que nós vamos conhecer agora. Esse depois, exato. Prazer em conhecê-lo, vamos conhecer um pouquinho mais aqui desta bela casa Marimonte na cidade de São Paulo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos tanto aqui em São Paulo, como em nossas casas no interior e na Rivera de São Lourenço, que não podemos esquecer a Rivera que há 11 anos prestigia o Marimonte lá. Marimonte Pizza e Cocina. Exatamente. Giuseppe Giacalone, como estás? Muito bem, né, graças. Olha, é muito bom falar da arquitetura do restaurante, mas o mais importante é a gastronomia. O Giuseppe é conhecido como Pepe e é o chefe da cozinha que comanda aqui a Marimonte Pizza e Cocina. Quando fala de pizza, o brasileiro também conhece muito, né, dos sabores de pizza, adora pizza, mas quando mistura, coloca junto pizza e cocina, tem um diferencial aí. É, o diferencial é que, bom, na Itália é muito característico ter sempre pizza e cocina. Trattoria e pizzeria, como fala na Itália. Aqui a gente está tentando recriar isso com pratos típicos rústicos italianos. Você sabe que tem uma salumeria aqui? Exatamente. As pessoas se servem, pedem os ingredientes, os frios, que devem ser todos importados da sua região lá da Itália. É Citilha? Sim, a minha região onde eu nasci é Palermo, é a capital, a cidade capital da Citilha. O que nós podemos esperar aqui dos pratos tradicionais italianos na casa? Aí aqui praticamente eu gostaria de dizer que a gente parou nos anos 20, tentando recriar aqueles pratos originais, rústicos italianos, como penna la norma, como espagueti carbonara, rigatoni rabiata, as nossas pizzas maravilhosas, os nossos salúmi para comer como entrada. Essa entrada que você preparou para a gente, o que você colocou? Tem um presunto parma? Isso, tem um presunto parma, tem uma mortadela, tem um presunto cozido, típico italiano, que é sem conservante, tem um salame. Fica na mesa tomando um vinho, batendo papo. Fica na mesa tomando um vinho, esperando o prato principal. É que italiano fala pouco, né Pepe? Italiano fala pouco, mas já bebe bem. Esse penna la norma que você criou para a gente estar colocando aí, deixando a gente com água na boca, matando a saudade de tantos italianos aí, né? O que nós temos nele aí? Penna la norma, moio de tomate clássico, ricota, berinjela, pecorinho ralado em cima na hora, algumas folhas de manjericão, muito bom. Aqui vocês têm a pizza vero-napolitana. Eu quero que você explique para as pessoas em casa o conceito da napolitana. Sim. Desse conceito de napolitana, porque a gente acha que a pizza napolitana é aquela que a gente pede e come com o molho de tomate e com a mussarela em cima. Não tem nada a ver? Sim, também. Pizza com molho de tomate, mas o que eu quero explicar para vocês é o conceito que nós estamos tentando recriar aqui. O nosso conceito é da pizza verdadeira napolitana, no conceito de abrir a massa na mão, com ingredientes básicos, com um cozimento diferente, com uma técnica diferente. Isso que o chefe está mostrando para a gente aí. Exatamente. O que ele está preparando aí? Ele está preparando uma marguerita napolitana, que a mesma palavra é um pouco confusa, mas marguerita é o sabor, napolitana é o conceito. Napolitana é um conceito que nós fomos buscar lá na Itália, o nosso chefe pizzaiolo, nascimento, fui lá buscar lá na Itália, onde nós estamos recriando aqui a técnica da pizza napolitana, com os ingredientes básicos, com a técnica napolitana, com a farinha importada da Itália, com o molho de tomate importado da Itália. Não é simplesmente o sabor da pizza napolitana, mas é o conceito, é a técnica, é a estrutura da pizza em si, que é diferente. Inclusive, essa pizza não tem azeite. É uma pizza com a receita original napolitana, onde vai só farinha, água, fermento, sal, pronto. Essa pizza que nós estamos vendo aí, para quantas pessoas? Essa pizza napolitana é individual. Não pode ser dividida na mesa, é individual, a gente serve na mesa, só para o cliente recriar aquela situação que é muito tradicional na Itália. Interessante. Posso comer no balcão ali depois do pedacinho? Pode, pode. Fica à vontade. Vou experimentar ali, hein? Vai lá. Vamos ver se é prova. Uma pizza verdadeira, pizza napolitana, que você vai encontrar aqui em São Paulo, que eles têm o certificado da associação lá de Nápoles, que dá para eles toda a garantia de se fazer a pizza que você come lá, aqui. Exatamente. A Associação de Pizza Napolitana é uma associação que existe na Itália, onde nós fomos encontrar as pessoas responsáveis dessa associação na Itália, para nós recriar aqui em São Paulo esse conceito. Pepe, além do conceito da pizza napolitana, você tem as tradicionais também, né? Sim, claro. Tem outras pizzas tradicionais que a gente serve aqui no nosso restaurante Maremonte, e com vários sabores que os paulistanos não vão esquecer, que são as clássicas calabresas, portuguesas, tradicionais. Há outras com ricota, com alcachofra, com cogumelo. Tem vários sabores. E as pessoas do Brasil todo que estão visitando a cidade de São Paulo, aproveita para conhecer o Maremonte aqui, que é delicioso. Pepe, quero te agradecer, parabenizar. Grazie. E é lá a próxima. Está certo? Está certíssimo. Obrigadão. Dá um abraço aqui. Gastronomia alta volta na semana que vem com muito mais para vocês. Música Música